quem me conhece de perto, assim, sabe que eu tenho um problema não é que você não vende, mas Du entra na fila não, mas não vendo, cara, posso falar uma coisa pra mim, é louco o que eu vou falar, cara eu nunca achei carro tá, vai entrar no momento que vai ter gente que vai falar ah, o cara tá, é meio louco eu não enxergo isso como coisa material tá ligado, acho que tipo a gente tem paixões na vida, tá ligado coisas que mexem com a gente no íntimo pra mim sempre foi carro eu não sei porque, caralhos, uma época na minha vida eu amava basquete, mas nunca a nível de tesão pessoal de satisfação, de realização nunca nada chegou nem remotamente próximo do que eu sinto por carro nada, nada acho que eu e boa parte da galera que tá nos ouvindo te entende então, cara, puta, velho, assim eu lembro com carinho de tipo quando eu comprei esse carro mesmo que inclusive foi a primeira M3 E46 que eu dirigi de verdade, né, tinha amigos lá atrás, que era um playboyzinho que tinha o carro, mas não tinha dirigido e foi exatamente ela que eu comprei e cara, longe dela ser na época o carro mais mint condition as pessoas acham assim ah, sempre compro carro em estado IPK hoje eu compro carro quero carro em estado bom pra ótimo aquele carro não, cara foi vínculo então, o que que acontece, velho? não é dinheiro você fala assim não é tipo, eu acredito em missão cumprida que eu quero dizer tipo assim cara quer saber? puta não consigo extrair mais satisfação disso eu olho pra isso não é uma coisa que mais todas as vezes que eu troquei de carro que eu vendi um carro meu foi exatamente isso e aí tem o prazo que dura essa sensação né com a M3 E46 puta, eu lembro quando eu comprei a 1M logo no começo por uns 3 meses que eu tava falei, meu puta, não faz sentido só queria andar com a 1M a 1M é do caralho puta, cavalo do cacete e eu titubeei sambei com a ideia de ah, vou vender o carro a melhor coisa que eu fiz naquela época foi não ter feito isso porque eu falei meu, quer saber deixa essa merda aí usava Poco e aí Poco foi baixando o fogo isso é uma coisa que eu aprendi também eu sei que é foda não dá pra fazer isso o tempo inteiro meu sócio, por exemplo ele consegue fazer isso ele consegue ser essa pessoa de tipo hoje eu quero esse carro eu comprei esse carro eu uso esse carro 2 meses eu enjoei, quero outro e tá sempre trocando às vezes volta de repente ele tá com o mesmo carro de novo eu não sou esse cara então tipo puta cara sempre quando troca uma proposta de um carro por outro tentar manter os dois pra você esperar o fogo passar o fogo é muito perigoso o fogo é aquele momento que você acabou de pegar você tá no pau duro com o carro você tem que esperar passar aquilo pra você começar a ter uma como é que vai ser minha relação com isso entendeu teve vezes na minha vida que eu fiz isso tipo assim meio contrário tipo quando eu saí da 1M pra Ferrari tinha que sair de um carro ah, vai a 1M eu tinha pegado a 1M 92 também M3 e a 1M 92 na época falei, puta a 1M 92 o carro é muito novo é um tesão de andar ainda era um carro que me servia de daily então tipo assim a 1M foi mas foi eu fui com aquela sensação de, meu puta, foi meu sócio brinca comigo que eu só sei que se eu vou ter essa sensação não depois que eu faço ele falou você tá na sorte porque você até agora você nunca teve a sensação de, hum, cagada a E92, por exemplo eu lembro que eu lutei muito com a minha cabeça porque eu já queria uma M539 a M539 que eu comprei na realidade foi um carro que eu comprei pra um amigo clientão ele ficou com o carro um ano ele não anda com os carros ele é voyeur total e eu tinha um pouco desse, ah não velho porra, outra BMW na vida não eu tinha muito esse conceito sabe, não, não não vou fazer isso muito trabalho não sei o que e aí velho puta meu sócio eu olhei pra minha cara e falei meu, vai sim você quer esse carro velho desencana que a tua M3 tem 20 e poucos mil quilômetros aquela 2012 você não tá mais com tesão nesse carro você quer botar aquilo no lugar então eu vou fazer o seguinte eu arrumei um cara pra comprar e tinha arrumado mesmo foi na semana que minha filha nasceu imagine eu saindo do hospital é isso que eu falo da relação com o carro a melhor coisa da minha vida tinha acabado de acontecer eu tô saindo do hospital tipo, tá naqueles dois dias que sua filha acabou de estar no hospital e as mensagens bombando aqui ele falou irmão, tá certo tá a M3 92 vai embora tá beleza tá não sei o que ah pô mas a M5 39 relaxa o André já falou o carro é teu puta que pariu mas qual que é a volta tá não sei o que puta ainda botei um caminhão de dinheiro em cima na época era o quantia razoável entendeu é que eu tinha aquela conta de eu comprei a M3 em 2021 a E92 por um preço puta ela tinha ganhado um valor que eu falei puta é uma chance hoje posso falar sim falei não nem fudendo que isso aqui vai continuar subindo vendi forte pra caramba o carro e botei um dinheiro em cima falei cara é puramente pelo tesão de falar cara eu tive uma M5 39 porque em 2015 quando eu comprei a M3 e A46 eu tinha essa dúvida puta eu sou um cara da M5 e A39 ou da M3 e A46 o sentimento foi totalmente mais forte na M3 e A46 eu comprei aquele carro pior hora tinha acabado de casar acabado de imobiliar apartamentos tipo não era a hora aí o arrombado desculpa com carinho se você estiver assistindo me liga e fala então você lembra que você queria a M3 se eu fosse vender era pra te ligar eu lembro então vou vender eu falei é mesmo e aí quanto aí eu falei você lembra que você me fez uma proposta porra eu te fiz a proposta em 2014 cacete nós estamos em 2015 eu acabei de casar imobiliar mas aquele preço lá está feito eu lembro eu paguei o carro ele sobrou assim ele deu um desconto 3 mil reais aí eu falei paguei 107 pau no carro eu lembro que eu estava até você vê como uma mesquinharia louca aí o carro tinha um intake da Cayenne que era hot air intake da Cayenne e o escape super sprint aí ele falou ah não mas beleza então eu te faço 103 mas eu tiro o filtro e tiro o escape aí eu falei tá então tira deixa o carro original aí ele pega e me manda o vídeo do carro no dinamômetro na época aquele ronco do super sprint e tal aí eu falei não vamos fazer o seguinte vai me dá 4 conto pelas duas eu falei puta pode ser eu tinha comprado o carro em fevereiro quero que ele ia gastar pra desmontar e tal fica aí você me paga em julho e foi assim entendeu então tipo assim e eu brinco cada um dos meus carros me ensinou muito uma coisa até o SI ensinou é que a gente começou entrou o Du mandou essa pergunta saudade desse viado eu gosto pra caramba dele é todos os carros ensinam assim o vínculo que eu criei com essas merda é um negócio que eu não consigo mencionar em palavras é doentio entendeu tipo é um pouco eu não enxergo como o carro eu chego a enxergar meio como o bicho as vezes entendeu tipo assim aquele momento você sai pra dar uma volta e você volta com o carro e fala caralho que tesão de rolê que eu acabei de dar e aquela frustração ao mesmo tempo que você tem você fala assim quero dar uma volta você vai dar uma volta não é aquela volta descarrega você volta leve é mas você volta também tem dia que você pega tem 50 limítrofes na marginal você não consegue dar uma esticada direita no carro né aí você volta trânsito te fecharam você volta você volta meu coração apertado você fala assim meu se aquele idiota tivesse batido no carro tal mas cada um deles ensina muito porque assim porra o SI me ensinou muita coisa entendeu tipo assim o SI foi o carro moderno com o carro que eu comprei em 2010 primeira vez que eu tipo pô vou ter um eu tinha tido meus primeiros carros mas eu não tinha tido um carro manual então pra mim assim pô PDK tesão troca não eficiência tal tesão legal eu tinha tido experiências com manual mas o SI porra velho aquela merda você faz ponta-taco pra parar no farol tu é errado sim segunda pra primeira você bota ponta-taco naquela merda e sim a pessoa me zoava eu me fudi com essa história de ponta-taco por causa de uma porra de um uptc que eu nunca encaixava meu pé naquele carro e os caras brincavam que eu não sabia fazer o ponta-taco aí eu falei puta cara esportivo com um câmbio manual é do caralho e eu queria uma M3 A46 puta eu falei se eu vou ter um esportivo com um câmbio manual é o primeiro de verdade vai ser uma M3 A46 foi esse carro e eu vou ter um esportivo com um